Uma imagem que impressiona. Em segundos, um telhado é arrancado por inteiro. A força do vento durante a chuva forte do domingo fez com que a estrutura de metalon até parecesse de papel. Quem fez o registro, a princípio, filmava um transformador que soltava faíscas. Olha aquilo! Mas logo em seguida, veio o susto. A imagem surpreendente foi gravada, olha só, para o morador daquele prédio ali que fica ao fundo de onde o telhado foi arrancado. Esse telhado pertencia a esse prédio comercial aqui, onde na parte de cima funciona uma academia. Toda a estrutura veio parar do outro lado da rua. Aqui, olha só, estão os destroços, muito ferro retorcido. Parte da estrutura, inclusive, atingiu aqui as grades desse prédio que pertence ao estado de Goiás, causando alguns danos. A fiação, os fios de energia também vieram abaixo. A academia fica na rua 261, no setor leste universitário. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, a região registrou 50 milímetros de precipitação e rajadas de ventos de cerca de 50 quilômetros por hora. Por meio de nota, a HUB Goiás, prédio do estado que foi atingido por parte do telhado, disse que nenhum servidor se machucou e que foram registrados alguns estragos na grade de proteção, vidros e letreiro. A nota informa ainda que o prédio foi vistoriado pela Defesa Civil e liberado para funcionar normalmente. Em outro ponto da cidade, na rua Colônia, no Jardim Novo Mundo, uma árvore de grande porte caiu, interditando toda a rua. O tronco das sete copas rachou ao meio, levando com ela toda a fiação e derrubando um poste. O incidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde do domingo e até amanhã desta segunda-feira, os moradores ainda estavam sem energia. A gente quer saber como que a gente vai ficar, né? Porque a gente está sem energia desde ontem as 5 horas, a gente não tem uma resposta. Vocês vão vir tirar a árvore, vocês vão vir colocar o poste, vocês vão vir arrumar o problema da energia. Então, assim, e aí, até quando? A gente vai ficar esperando aqui hoje, amanhã, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias? A gente sabe que em Goiânia aconteceu vários problemas. Mas, e como que a gente fica aqui? O lugar também não havia sido sinalizado pela Secretaria de Mobilidade. Sacos de lixo foram colocados pelos próprios moradores na tentativa de alertar os motoristas. Muitos foram obrigados a dar meia volta. Esse motociclista decidiu arriscar passando em meio aos galhos e fios. Aqui está muito perigoso. Os cabos de energia estão aqui na rua, a gente não sabe se está ligado, se está desligado, né? A gente aqui está auxiliando as pessoas a não chegar próximo. Agora mesmo que passou um motoqueiro ali em cima dos fios, né? Corajoso demais ele. Eu não arriscaria, porque eu não sei se tem energia, se não tem energia. É igual você falou, a pessoa não percebe que está próximo. Quando chega praticamente em cima da árvore, que eles percebem que não tem como passar. A gente está aqui, agora fazer o quê? Ficar aqui, de braço cruzado, esperando, né? Vocês resolverem, né? Poder Público. Resolve pra gente. Também teve registro de queda de árvore na Praça Cívica, no centro de Goiânia. Segundo a Comurg, 11 árvores caíram na capital em regiões distintas. A chuva forte também trouxe transtornos para moradores de Aparecida de Goiânia. No setor Serra Dourada 3, essa rua ficou completamente alagada. Um pedestre se arriscou com água acima do joelho para alertar os motoristas. Temporal também no interior do estado. Em Caldas Novas, uma árvore caiu na GO 217, deixando o trânsito complicado e funcionando apenas em meia pista. Em Catalão, a tempestade, que durou cerca de meia hora, derrubou árvores, postes, fachadas e alagou ruas. Nessa aqui, o asfalto foi arrancado pela forte enxurrada. Arrancou o asfalto todinho, velho! Segundo o Cimego, em Catalão choveu cerca de 60 milímetros. Já em Goiânia, a região com maior volume de chuva foi a leste. No Jardim Olinda, foi registrado 120 milímetros de precipitação. A previsão é de mais chuva para os próximos dias. Uma semana com chuvas alternadas, irregulares sim, mas essas chuvas vão acontecer. E já deixando aqui uma prévia, já para o próximo final de semana, vamos ter a aproximação de uma nova frente fria, que promete sim, já para o próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, mais volumes de chuva. ao para o próximo final de semana! Obrigado.